17ª rodada de jogos do Brasileirão 2022 e o Carfutebol vem aqui passar para vocês os confrontos dias e horário lembrando que os jogos estão divididos em três dias tem jogos tem quatro jogos no sábado dia 16 tem cinco jogos no domingo dia 17 tem um joguinho aí na segunda-feira dia 18 para fechar aí a 17ª rodada de jogos do Brasileirão mas para a gente começar se você não é inscrito já te convido a fazer a tua inscrição ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal deixa aquele like que ajuda muito e agora sim sem mais enrolação bora lá para os confrontos vamos primeiro aqui para os jogos de sábado né no sábado às 16 e 30 o Atlético Paranaense recebe o Internacional o Flamengo recebe o Coritiba às 19 horas o Havaí recebe o Santos também às 19 horas e o Ceará recebe o Corinthians às 21 horas beleza jogos de sábado agora vamos para os jogos de domingo no domingo às 11 da manhã o Juventude recebe o Goiás às 16 horas o São Paulo recebe o Fluminense o Fluminense o Botafogo recebe o Atlético Mineiro às 18 horas o Atlético Goianiense recebe o Fortaleza também às 18 horas e o América Mineiro recebe o Red Bull Bragantino às 19 horas beleza e para fechar a 17ª rodada dia 18 segunda-feira o Palmeiras recebe o Cuiabá às 20 horas beleza lembrando que se você não é inscrito já te convido a fazer a tua inscrição ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal deixa teu like que é muito importante compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também muito obrigado pela preferência muito obrigado pela paciência que Deus te abençoe tem uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo tchau